Na Fazenda Tinha um bezerro doente A ordem do fazendeiro Mate logo esse animal E desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que o meu avô Ficou bastante abatido Por ter que sacrificar O animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos Eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços Levei pra casa escondido Com ervas e vencimentos Seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava E o leite que o padrão dava Como ele era dividido Quando o fazendeiro soube Chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feriu vovô Como uma chaga de espinhos Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O vovô arrumou serviço Ali num sítio vizinho E em pouco tempo O bezerro já era um boierado Bonito, forte, troncudo Mansinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no morro Seu filho estava apreensado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soluçar Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preso A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio seu filho salvar Esse melor e valente É um bezerrinho doente Que o Senhor mandou matar O Senhor mandou o seu filho salvar O Senhor mandou o seu filho salvar O Senhor mandou o seu filho salvar